Já são 15 dias de Copa do Mundo e a festa continua em todo o Brasil. E nós vamos direto ao Rio de Janeiro, no Centro Aberto de Mídia, falar com Thaísa Dias, que tem mais informações sobre o Mundial. Boa noite, Thaísa. Boa noite, Renata. Daqui do Rio de Janeiro, nós vamos para Natal. Lá, o repórter João Pedro Neto conheceu um dos quiosques da agricultura familiar, que foram montados em 10 cidades que cediam os Jogos da Copa. Uma oportunidade para os turistas conhecerem de perto o que é produzido no interior do Brasil. É em clima de São João que acontece um dos principais festivais gastronômicos do Rio Grande do Norte. Comida típica, forró e quadrilha, tudo junto. E durante a Copa do Mundo, a comida nordestina ganha um toque especial. Pães, geleias, biscoitos, mel. São várias delícias. Os produtos são exibidos no quiosque Brasil Orgânico e Sustentável, montado pelo governo federal, para que produtores familiares divulguem e comercializem alimentos que têm o selo da agricultura orgânica. Tudo aqui é do Nordeste, tudo muito regional. Essas delícias são produzidas sem nenhum tipo de agrotóxico e por agricultores familiares, como esse café que veio da Bahia e está fazendo o maior sucesso por aqui. E não é por acaso, não. A produção é diferenciada porque ela traz saúde, ela tem o conceito do consumo consciente. Você sabe o que você está comprando, você sabe de onde vem esse produto e a que você está beneficiando. É um café de primeira e eu acho que é por aí. É uma coisa orgânica, é uma coisa natural, é uma coisa muito gostosa de tomar e tem que valorizar o produtor. Ao todo, foram montados quiosques em 10 cidades-sede da Copa do Mundo. Seis empreendimentos foram selecionados para exibir os produtos em Natal, como os produtos desse agricultor que trabalha com a família no interior do estado. Animado, ele conta que já espera ampliar os negócios e exportar as geleias e os doces de frutas típicas da região. Estamos agora com um projeto para exportação para os Estados Unidos, que com isso vai alavancar nossa produção em cinco ou seis vezes mais. O Brasil é uma referência junto à FAO, a Organização das Nações Unidas, Vários países da África, da América Latina e mesmo da Europa vêm até o Brasil conhecer essas experiências, visitam também experiências práticas de cooperativas, de associações que trabalham com a alimentação agroecológica, da agricultura familiar. A ideia é chamar a atenção para a variedade de sabores e a qualidade desses produtos e mostrar as vantagens dos orgânicos para a vida das pessoas e do planeta. Seguem como um processo, você tem um futuroacakado com o Brasil conhecer o Brasil Marinesco e do Brasil. Seguem o Passinho! E aí